Boa tarde, boa tarde gente Aqui quem vos fala é Chagas na estrada Estamos chegando em Taubaté Saindo de Ubatuba pelo Oswaldo Cruz Subimos a serra, estamos chegando aqui em Taubaté Acessando a Dutra, sentido São Paulo Passando debaixo da Dutra Agora 13 horas 47 minutos Taubaté Ali na frente a gente cai para a esquerda para entrar na Dutra Não aí não, aí não Pode ir reto Pode ir reto Ali passar para cima e voltar para lá de novo O Frangaçato está um pouquinho a frente ali Acho que 115 parece Um pouquinho a frente a Cavalho Pinto Taubaté acessando a Dutra Vai nao Vai nao Vai nao Dutra, sentido São Paulo Sentido Carvalho Pinto Ayrton Senna Vai completar aqui ou mais pra frente? Vai completar aqui ou mais pra frente? Mais pra frente Vamos Mal na marca Chegou lá Chegou lá Que Boicano Calum Danna para caramba Calumeneu caramba ali Calumeneu caramba Ewa O que levou pro antes? Você é louco Mais de cinema Só pra lembrar aí, galera Eu tô gravando uma SJ4000 Com Wi-Fi SJ4000 com Wi-Fi A gente vai rar Eu vou te pagaço da louco O que é a frente? É a cavar de mim Eu vou te pagaço da louco Porque o que é a frente? A que é a frente? A que é a varrinha? Já parei muitas vezes aí Frango assado Embaixo ali tem um radarzinho O pessoal começa a diminuir Mas vem cá, Serjão Berrante Tem coragem mesmo? Tem É na frente É na frente Tem que sair ali na frente Carvalho Pinto É melhor que você anda mais E é a pista de 3, 4 pistas Outra quando chegar ali em Guarulhos Já começa a travar tudo Carvalho Pinto Campo do Jordão Se entrar à direita aqui Vai para o Campo do Jordão Ayrton Senna Carvalho Pinto Ayrton Senna São Paulo Começar a balançar a comida Porque aí já vai passar mal O Jordão está a 40km aqui Agora foi a imagem melhor ainda Porque ele não está contra o sol Está vendo? Mais de cinema Marquinhos Pensa no guardinha seu Pensa no guardinha Como que é? Não vai saber Que é uma imagem boa danada Deixa aí Deixa aí Nossa Aí Pô Show de bola A imagem Carvalho Pinto Sentido Ayrton Senna Sentido São Paulo Ayrton Senna 68 Dom Pedro 55 Tamoios 31 31 É, pode ser Tem um radar ali Por que tem de doce nessa sacola? Ah, um doce Quero um doce Precisa adoçar a boca Vou pegar esse aqui mesmo É esse aqui mesmo Guarda, é o seu Pô, não, não pega não Acabou, moro Caramba Pegou os bolachinhos Vou querer desfazer do seu casamento Com o sol não vai dar certo Eita, olha o que ele vai ultrapassar Esse outro aqui tem que ser com suco Que é seco Dando dez minutos já Ele tá vendo que não dá pra ultrapassar A subida Não vai nada Eu segurei, olha Você tá mexendo com maior força Tchau Tchau